E é hora de fábrica dos óculos por aqui, eu tô abrindo um programa em grande estilo, né? Lançamento, né? Acabei de roubar dele, o Mega Wayfair, que é um lançamento da Ray-Ban, esse é um modelo já tradicional Ray-Ban, mas ele veio assim mais robusto, com a haste mais larga, não é? Eu tenho a impressão de que também a armação dele, ela é um pouco mais robusta, não é? Um luxo. Gostou? Não, é aquele óculos assim, ó, pra tu sair de manhã, quando tu tá com cara de doida, tu enfia o óculos desse, não precisa mais nada. E tu não sabe? É que eu já tenho dois, um é tartaruga e esse é o pretinho. Eu não acredito. Isso aí ele fala só pra você colocar. O lançamento sempre é meu, depois. Sério? Tu tem dois, então? Eu vou dizer pra Cintia te roubar. Ah, tá aí ela. É, nós temos hoje uma plateia qualificada, que é a Cintia, a esposa do Gustavo, só 25 anos, né, Gustavo? 27, eu acho. Vá mais ainda do que Bodas de Prata, né? É, então, ó, se eu tivesse no lugar da Cintia, já trocava de gaveta. Quando ela encomenda, eu ganho de presente dela. Ah, viu? Ó, mulher poderosa, hein? Vamos lá, Gustavo, o que que temos hoje? Hoje a gente trouxe a Ana Hickman. Tá. A linha nova dela, né? Eu achei, assim, bem incomportável. Pois é, é isso que eu ia te dizer. Eu achei que essa linha da Ana Hickman, ela mudou um pouco do que era, né? Ó, são todos super usáveis, assim, mais discretos em termos de cores, não é? Tem uma pedrinha. Olha que lindo esse aqui. Olha só esse aqui. Esse aqui é a cor, né, que vai reinar no inverno, que é o... como é que é o nome? Como é que eles chamam? Eu ia te falar do vermelho goia, mas não é vermelho goia. É, ele é um vermelho mais fechado, não é? Vão ter várias tonalidades de vermelho pro inverno, mas esse vermelho fechado, ele vem com tudo nos acessórios. Quem olha de longe é um preto, mas chega perto... É, um charme, viu? Olha que bonito. Belo gatinho, assim. Ele é um gatinho discreto, né? Discreto, é por isso que eu te falei que ele é discreto. Pra quem quer dar aquele botox natural. Olha aqui, puxado pro redobinho, que nem tem o brosto. Maravilhoso. Gostei. Aí tem aqueles tradicionais, né, dela. Uma linha em metal, bem fininho. E apesar de ser fino... E como ele era assim, discreto, ele é gigante? Apesar de ser fino, ele é bem resistente, é um metal bem resistente. É? Porque as pessoas pensam, ah, eu não quero o metal na haste porque ele é mais sensível. É bem resistente. Em termos de custo-benefício, Gustavo? Vamos ver. Só pra gente ter uma ideia. O preço normal dele na etiqueta 995, ele vai ficar 400 de quebradinhos. Isso porque a fábrica dos óculos ainda está com 50% de desconto. Em qualquer armação, em qualquer óculos solar. E é hora da gente aproveitar, não é? Fazer os óculos pro ano. Já fazer o ano. Aproveitar, porque dá pra fazer parcelado, não é? E essa promoção vai ter um dia que vai terminar. É, já foi. Já tá no final, né? Já tá no final. E agora dá pedidos, não é, Gustavo? E agora, gente, é só até o finalzinho do mês. Que eu posso te falar assim, Carmen, infelizmente teve aumento de lentes, teve aumento de peças de armações. Então, o que vem agora já vem com aumento e não tem mais como fazer. Então, assim, ó, quem quiser aproveitar, corra. Porque a fábrica dos óculos, além de ter as melhores marcas, ela trabalha com os melhores preços do mercado. E isso é uma coisa que a gente pode provar, não é, Gustavo? Uma condição maravilhosa em até 10 vezes no cartão. E lá, vocês têm laboratório próprio. O que significa uma rapidez na entrega do seu óculos de receituário. A fábrica dos óculos também conta com atendimento domiciliar, que já voltou ao normal. Já voltou, tá? Há mil, já. É, então é só chamar o atendimento domiciliar que o técnico, o Gustavo... Eu mesmo. Ele mesmo vai, porque o Gustavo é um super técnico e ele entende muito também dessa questão do visagismo. Isso. De saber o que fica melhor pro rosto. Leva muitas opções, são mais de 100 opções. Ah, tem 200 opções, no mínimo. É, e se você quiser ir até a loja, é só ir ali na Berlim, a uma quadra da Benjamin Constant, assim, de encontro com a Nova Iorque, é super fácil de achar. E a gente quer todo mundo lá aproveitando esse 50%, não é, Gustavo? Vamos lá, dia 28, 29, nós estamos a mil. É, então até o dia 28, gente, ou 29, vai o 50%. Depois... Só Deus sabe. Só Deus sabe, né? Semana que vem tem mais fábrica dos óculos por aqui.